Configurações, configurações de rede, geral, configurações, configurações de rede, testar o tipo de NAT Quando o PNP estiver indisponível Continuar, olha só, o NAT está aberto agora, beleza? Antes o meu NAT estava moderado e o PNP estava sem sucesso Então quando acontecer esse tipo de problema, faça o teste tipo de NAT Que certamente retornará à sua internet, no tipo NAT aberto para jogos online